Começa neste domingo mais um horário de verão. À meia-noite os relógios deverão ser adiantados em uma hora. A medida divide opiniões nas ruas, mas o governo considera o período fundamental para evitar sobrecarga no sistema de energia elétrica. O sol está brilhando forte, muita gente reclamando do calor. Mas a partir de domingo, o dia vai ser ainda mais longo. É que na zero hora de domingo, os relógios terão que ser adiantados em uma hora. É o início do horário de verão. E nas ruas, muita gente não gosta. Eu nunca gostei desse horário, acho que ninguém gosta. 99% não gosta. Eu também não gosto, acho um horário muito cansativo, a gente tem que levantar muito cedo. A gente não consegue dormir cedo. Quando a gente vai dormir já é tarde, então. Mas tem outras pessoas que gostam bastante do horário de verão. Então, dia mais longo, significa mais tempo para resolver muitas pendências diárias. Fazer mais coisas, trabalhar, cuidar da casa. Dá para aproveitar mais. Dá para aproveitar mais. Eu gosto. Eu gosto, sim. Logo acostuma, né? É questão de começar, a gente já... Aí deita um pouquinho mais cedo, dorme, né? Depois, tudo bem. O horário de verão atinge 10 estados da região sul, sudeste, centro-oeste, além do Distrito Federal. Diferente do que muita gente pensa, o principal objetivo do horário de verão não é reduzir o consumo de energia elétrica. Mas sim, racionalizar de forma mais equalitária a elevação da demanda, que vai das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite, no horário de pico. E isso tira a sobrecarga das usinas, das subestações e das linhas de transmissões. A Coppel estima que isso vai reduzir em 4,5% os níveis de demanda por energia elétrica no horário de pico. Isso significa redução de 240 megawatts de potência no sistema elétrico estadual durante esse horário de pico. Isso é o equivalente ao somatório do consumo da cidade de Londrina e Maringá. É como se nesse horário de ponta a gente tirasse o consumo de Londrina e Maringá inteiro do sistema da Coppel. Essa vai ser a 40ª vez que o horário de verão vai ser adotado no país. A medida começou na década de 30, quando durou quase metade de um ano. Um decreto de 2008 estabelece como o início do horário de verão, o 3º domingo de outubro, e o término no 3º domingo de fevereiro do ano seguinte, a menos que seja carnaval. Em 2015, a edição vai durar uma semana a mais. Vai até o dia 22 de fevereiro.